A paz do Senhor! Eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a oração da noite deste sábado lindo, maravilhoso que Deus nos deu para viver. Como é que foi o seu dia? O meu foi maravilhoso. Mas eu estou aqui nesta finalzinho de tarde, começo de noite, para orar pela sua vida, para aclamar a Deus por você. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma obra maravilhosa para realizar através de você e também na sua vida. E talvez esteja faltando uma intercessão, talvez esteja faltando uma oração e ela não é só minha para você, mas ela é de você também para com Deus. Nós estamos lendo o livro dos Salmos na leitura bíblica que vocês também acompanham aqui comigo todos os dias. Aliás, se você não está fazendo, aqui na descrição deste vídeo tem um link da nossa playlist de leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia toda ao longo deste ano. Pequenas porções diárias. E nós estamos ali no livro dos Salmos. O que a gente vê ali? Principalmente os Salmos de Davi. Davi abriu o coração para Deus o tempo todo. Ele falava com Deus o tempo todo. Ou seja, ali tem muitos Salmos de orações. De Davi abrindo o seu coração, falando com Deus, Deus falando com ele. E ele pedindo socorro, e ele louvando, e ele adorando, e ele clamando, e ele brigando com Deus, e ele pedindo desculpa para Deus. Ele era intenso na oração. E você precisamos ser intensos também na oração. Então, eu quero te convidar agora a você abrir a sua boca. E você vai ouvir e verbalizar uma oração onde você está. E eu estarei aqui intercedendo por você. Ouça e ore junto comigo agora. Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão neste momento orando comigo. Senhor, eu não sei onde esta oração vai chegar. Mas onde ela chegar, onde estiver alguém fazendo ela junto comigo, ouvindo-a. Eu peço ao Senhor agora, meu Deus, que aquilo que estamos orando agora seja real na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, eu oro agora por saúde. Eu vejo pessoas agora sendo curadas no físico, na alma. Eu vejo pessoas agora sendo curadas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Eu vejo o Senhor tocando agora as vidas e restaurando com o poder que lhe é peculiar. O poder grandioso, majestoso, que só Deus tem. E que Ele, de uma maneira tão sobrenatural, simpática, carismática e amorosa, toca a nossa vida. E um simples toque do Senhor muda qualquer realidade, qualquer situação. Então, Senhor, pela fé, eu vejo pessoas sendo transformadas agora, pelo Teu poder. E em nome de Jesus, que Satanás seja repreendido agora. E que haja manifestação do Senhor na vida desta pessoa. Senhor, eu vejo neste momento pessoas sendo curadas no seu físico. Espírito de enfermidade, seja você de que natureza for. Eu te repreendo e eu te anulo. E eu declaro você derrotado agora no corpo desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Senhor, nós agora estamos sendo restaurados, regenerados e curados diante do nosso Senhor. Para a glória dEle, para a nossa bênção, para a alegria de todos aqueles que nos conhecem. Ó Senhor, confirma agora essa vitória. É no Teu nome que eu oro. Senhor, eu vejo agora pessoas se voltando para Ti. Pessoas deixando a Deus de andar por caminhos esquisitos, por caminhos errados. Caminho do adultério, caminho da mentira, caminho da fofoca, caminho da solidão, caminho do medo. Caminho do caminho da pobreza espiritual. Senhor, essa pessoa agora está dando meia volta. E ela está indo em Tua direção. E o Senhor está fazendo uma obra poderosa e maravilhosa na vida dela. Pai, toque essa vida agora. Da planta de Seus pés. Até o topo de Sua cabeça. Senhor, direciona, corrige. Senhor, agora toca em áreas que não estão condizentes com aquilo que o Senhor quer que esteja. E Senhor, que isso seja alterado agora no poder do sangue de Jesus. E o milagre aconteça na vida deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus, eu abençoo. Eu abençoo nesta noite de domingo. Em nome de Jesus. Nesta noite de sábado, melhor dizendo. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Inclusive, vem na minha mente o domingo, né? Porque amanhã nós vamos fazer uma oração especial pela nossa semana à noite. Uma oração profética. Uma oração que certamente alcançará resultados. E na segunda-feira, nesse mesmo horário, 17h15, nós iniciaremos uma sequência de sete orações. Baseadas no personagem Abraão. Sete dias com Abraão. Vai ser uma bênção. Você não pode perder. E você tem que convidar alguém para participar com você. Tá bem? Senhor, abençoe esta pessoa e que ela tenha excelentes sonhos esta noite. Em nome de Jesus. Amém.